e estamos ao vivo de novo vamos lá galera, vai dar certo dessa vez, todo mundo rezando aí do outro lado, tá certo? então, a gente tá com a Yasmin Lima, que vai apresentar pra gente hoje, se tudo der certo Kátia, por favor, dê play aí do outro lado boa noite, gente antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer ao CAEB pelo convite mais uma vez e, bom, eu sou a Yasmin eu sou farmada em ciências biológicas aqui pela UFPR e atualmente eu tô fazendo mestrado no programa de pós-graduação em educação aqui da UFPR também hoje, eu vou falar um pouco pra vocês o trabalho que eu venho desenvolvendo no mestrado, eu acho que vai ser uma experiência super legal, ainda mais que ser aqui pro curso de biologia da UFPR, que é extremamente voltado pro bacharelado e eu acabei utilizando uma metodologia super diferenciada que eu mesma desenvolvi, então acho que vai ser bem legal apresentar esse trabalho tão diferente pra vocês então, vamos lá capital de sexualidade como a escola contribui para manter a normatividade quando eu entrei no mestrado meu trabalho era bem diferente eu ia analisar como que era a concepção de educação sexual para as várias pessoas que fazem parte de alguma escola que eu ia escolher pra analisar só que daí no começo do ano passado eu comecei a fazer a disciplina sobre o Pierre Bourdieu e eu achei a teoria dele muito legal e devido a isso toda a minha ideia mudou e eu vou mostrar como que eu cheguei até ela bom, o Pierre Bourdieu as duas primeiras obras dele ele escreveu junto com outro pesquisador que é o Jean-Claude Passerron eles fizeram uma intensa pesquisa sobre o sistema de ensino da França eles perceberam que a escola reproduz uma cultura dominante já existente na sociedade não reproduz, ela contribui para a reprodução dessa cultura dominante e dessa forma mesmo sendo universal e pública tudo que é aprendido na escola dizia respeito à cultura desse grupo privilegiado então pessoas de uma classe mais baixa que só tinham acesso a uma cultura considerada popular elas não se viam pertencentes na escola pois tudo que era ensinado ali não tinha nada a ver com eles e bom, quais as consequências disso? bom, tem desinteresse de existência da escola sentimento de não pertencimento desvalorização do sistema de ensino entre tantas outras coisas além disso, como todo esse processo dá de forma implícita ou seja, devido ao mito da escola neutra todo esse processo de reprodução da cultura dominante se dá de forma implícita ninguém percebe que ele está acontecendo então os alunos que fazem parte desse grupo privilegiado são tidos como naturalmente inteligentes como se eles tivessem um dom natural enquanto na verdade o acervo cultural e o incentivo que eles tiveram desde o início da vida foi diferencial e é justamente esse tipo de cultura que eles tiveram e aprenderam durante todo o começo de vida que é a cultura que a escola acredita que a escola reproduz inclusive teve até uma história de uma outra mestranda que se formou em artes que ela contou na aula que ela deu a mesma aula de artes para uma turma de uma escola particular e para uma turma de uma escola da periferia ela disse que o mesmo conteúdo foi recebido de forma completamente diferente pelas duas turmas na escola particular ela estava lá mostrando aquelas obras de arte e tals e meu os alunos muitos deles já haviam visto pessoalmente aquelas aquelas obras de arte já tinham ido viajar para a Europa visitado vários museus então eles estavam super participativos e gostando daquela aula enquanto os alunos lá da escola da periferia eles não estavam nem prestando atenção na aula eles perguntavam tipo prof o que isso tinha a ver comigo porque eles simplesmente não viam aquela cultura representativa deles então a celebração desses alunos que são tidos como naturalmente mais inteligentes foi chamada por Bourdieu de ideologia dos dons não porque ele acredita que existam dons naturais mas porque esses alunos que são tidos como inteligentes são continuamente privilegiados por causa dessa cultura que eles tiveram desde cedo em casa então a partir dessa percepção de que existem vantagens e desvantagens em possuir determinado acervo cultural Bourdieu criou a teoria do capital cultural que é esse conjunto de atributos de bens de qualificações que podem ser adquiridos e herdados e esse capital cultural também anda de mãos dadas com o capital econômico pois quanto mais dinheiro você tem mais fácil o seu acesso a museus a viagens e a outros acessos à cultura cabe ressaltar também que a escola não produz essas diferenças essa atribuição de valor diferencial para a cultura se dá na sociedade e a escola vai contribuir para a reprodução desse padrão mas isso fez dado pelo Bourdieu lá na França será que aqui no Brasil as coisas são muito diferentes? Bom, para saber disso a gente precisa fazer uma breve retrospectiva da história da educação aqui no Brasil no final do século XIX o pessoal que criou que desenvolveu o sistema de ensino no Brasil tinha sempre a Europa como referência isso devido ao nosso histórico de colonização e também por aquele continente ser visto como o mais desenvolvido então deveria ser o certo o que deveria ser atingido e essa era uma época muito progressista que buscava sempre um cidadão mais produtivo e isso juntamente com a emergência do capitalismo então ali no final do século XIX lá por 1870 o sistema de ensino começou a ser desenvolvido mas ainda tinham pouquíssimas escolas públicas no Brasil então quem tinha acesso ao ensino aqui eram só as crianças que os pais tinham dinheiro para poder pagar uma educação particular porém a taxa de alfabetismo no Brasil estava altíssima e os governantes na época começaram a perceber que para a população conseguir evoluir precisava de uma a população precisava ser alfabetizada então começaram a ser criadas mais e mais escolas públicas no Brasil porém em 1870 a escravidão ainda estava em vigência aqui no Brasil então essas crianças que tinham acesso à escola nessa época eram crianças brancas e aqui eu trouxe um tranche bem significativo que se refere ao início do século XX no Brasil apesar da escola pública ter como projeto de educação da grande massa não se tratava de fornecer todo o ensino a toda a sociedade já que essa escola era oferecida nos moldes das elites cafeicultoras da época que visavam normatizar simplesmente nos movimentos populares que reivindicavam a instrução pública então aqui a gente está vendo que foi devido a esses movimentos populares também que a escola pública começou a ser mais universal porém toda a cultura tudo que era ensinado na escola nessa época ainda dizia a respeito às elites então a gente pode ver como essa teoria de capital do Bourdieu também pode ser transcrita aqui para a realidade brasileira mas tá quando que eu e Yasmin vão entrar nessa conversa quando que entra o projeto aqui bom quando eu comecei a fazer a disciplina do Bourdieu eu percebi a existência do capital cultural comecei a olhar para minha própria experiência escolar e bom essa menininha que super masculina sofreu muita homofobia disfarçada de bullying na escola e quando eu nem sabia se era lésbica ou não mas então eu pensei até mesmo na minha escolha em fazer ciências biológicas e como isso com certeza foi moldado e influenciado pelo gênero que me foi atribuído na escola na escola não quando eu nasci e eu comecei a pesquisar mais e percebi que essa não era uma experiência só minha então aqui eu vou ler alguns dados para vocês 50% de pessoas trans já abandonaram os estudos em decoência da transfobia 60% de estudantes LGBTI se sentem inseguros nas escolas a forte associação das ciências exatas com o gênero masculino dificulta o acesso do gênero feminino nessa área além disso é evidente nesse gráfico como a escola não é uma instituição neutra devido ao seu alto grau de generificação tanto no por exemplo aqui nos anos iniciais a gente vê como o gênero feminino é super presente principalmente porque nos anos iniciais educação tem essa ideia de cuidado e de maternagem que é muito atribuído ao gênero feminino e quando a gente vai chegando ali nos anos finais do ensino fundamental até o ensino médio e a educação profissional o número do gênero masculino sobe muito 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 então a partir dessa percepção de que existe uma grande diferença nos destinos possíveis para homens e para mulheres isso que Bourdieu na teoria dele falou que quanto mais uma profissão se feminiliza mais valorizada ela vai ser e além disso eu percebi o processo de expulsão de pessoas LGBTI da escola eu comecei a perceber a possibilidade de existência de uma teoria de capital de sexualidade inspirada na teoria de capital cultural do Bourdieu bom agora que eu expliquei como é que eu cheguei na minha ideia eu vou falar como que eu desenvolvi esse trabalho todo como eu disse antes capital capital para o Bourdieu é um conjunto de atributos que pode ser adquirido e herdado que pode gerar vantagens e desvantagens entre determinados grupos e alguns outros autores já desenvolveram teorias de capital como aqui e eu fui atrás desses autores para tentar desenvolver a minha própria teoria então eu li os dois primeiros livros do Bourdieu que ele escreveu junto com o Passerron que foram os herdeiros e a reprodução e são nesses livros que eles vão desenvolver a teoria de capital cultural eu fui atrás de ler também o livro Corpo e Alma do Loic Vacan e eu escolhi essa obra porque o Vacan era super próximo do Bourdieu ele foi aluno do Bourdieu e nessa obra ele vai falar do capital pugilístico que é um capital que você desenvolve quando você está treinando o boxe até você conseguir se tornar um lutador profissional de boxe eu escolhi eu escolhi também o livro Capital Erótico da Catherine Hacking que ela fala justamente o que está na capa pessoas atraentes são mais bem sucedidas a ciência garante mas bom não é bem assim que a gente vê no livro na verdade esse livro foi um tanto decepcionante eu acabei usando ele mais como ferramenta mesmo e nele ele vai falar que existem vários atributos como a beleza o sex appeal a forma como você se veste a sua lábia que vão desenvolver esse capital erótico e vão fazer com que você seja mais bem sucedido eu escolhi essa obra principalmente pela possível aproximação com o meu tema e também porque ela usa bem vagamente o Bourdieu então achei que eu achei que ela usaria mais mas bom era o que tinha e cabe ressaltar que nenhum desses autores fez a exata energia de como eles criaram a teoria de capital deles então o que eu fiz foi eu mesma li todos os livros e procurei ali as divergências entre as teorias de capital e aqui estão os principais elementos de uma teoria de capital que todas as quatro que eu li todas as três que eu li pesquisei tinham então a primeira é existe uma ligação entre os diferentes tipos de capital por exemplo o capital cultural que eu estava falando anteriormente quanto maior o seu capital econômico maior a chance de acesso a cultura então maior vai ser o seu capital cultural além disso todos os tipos de capital autuam almejando reproduzir uma determinada característica que é a característica dominante na sociedade as chances de acesso a determinado tipo de capital são diferencialmente distribuídas na sociedade pegando o exemplo do capital erótico se uma pessoa nasce com uma aparência considerada feia para a sociedade para a sociedade em que ela vive ela vai ter um capital erótico um pouco menor do que as outras pessoas além disso em todas as obras existe uma desvalorização da figura feminina que nem eu disse antes na obra do Bourdieu ele vai lá e percebe que quanto mais uma profissão vai se feminilizando mais valorizada essa profissão é porém ele trata isso como se fosse um chato acaso como se fosse na ordem das coisas tanto que nas obras dele ele lida como gênero como se fosse uma categoria de análise secundária e não tão relevante assim na obra do Vacan ele já começa dizendo que a academia de boxe não é lugar para a mulher e no capital erótico a autora é extremamente machista em diversas passagens do texto além disso todas as teorias de capital exigem uma hierarquia e essa hierarquia se dá entre os detentores do capital e de quem não possui esse capital as relações de dominação são ensinadas e aprendidas durante toda a vida então a aquisição de um capital se dá de forma contínua para uma pessoa conseguir manter o capital cultural que ela tem ela precisa continuamente ter acesso aos meios culturais e o campo de análise deve sempre ser considerado o campo purgé diz respeito ao ambiente ao contexto histórico social que as coisas se dão então a teoria de capital cultural ela pode ir mudando e ela vai mudando de acordo com o tempo porque tudo tem que depender do contexto bom depois que eu elenquei os principais elementos de uma teoria de capital antes de entrar na discussão de sexualidade percebi que eu precisava entender o que era identidade e segundo Stuart Hall a identidade é realmente algo formado ao longo do tempo através de processos inconscientes e não algo inato existente na consciência no momento do nascimento ela permanece ela permanece sempre incompleta está sempre em processo sempre sendo formada então a identidade é algo que nos é atribuído devido a uma série de características que possuímos e que se encaixam em determinada categoria pré-existente tem um cantor de rap que eu acredito que muita gente que conhece que é o Yunga que uma entrevista ele contou a primeira vez que ele percebeu a identidade negra ser atribuída a ele aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que eu estou usando a palavra negro porque de acordo com o IBGE é a categoria que abrange pretos e partos aqui no Brasil e de acordo com o Nilma Lino Gomes que é um grande nome nos estudos étnico-raciais aqui no Brasil o racismo aqui no Brasil não distingue significativamente pretos e partos bom agora eu vou passar o trecho da entrevista para vocês eu acho que assim a pauta principal da minha vida desde que eu sou criança é a pauta racial porque eu já nasci é estranho porque a gente já nasce com o inimigo definido eu não escolhi eu não escolhi nada disso eu não escolhi ter que lutar por isso para mim não foi uma escolha eu nasci e os caras já não gostavam de mim vou te dar um exemplo eu tinha 10 anos de idade quando eu tomei minha primeira batida eu estava jogando bola na rua eu tinha 10 anos tipo assim meu Deus sabe tipo assim os caras estavam me dando batida e já chegaram daquele jeito que você sabe derrubar na cabeça então assim os caras já não gostavam de mim eu nem sabia se eu gostava deles ou não porque eu não conhecia eles direito eu era só uma criança mas eles já não gostavam de mim tá ligado então eu já nasci com essa com essa pauta se eu não quisesse se eu crescesse e falasse ah não quero lutar por isso beleza mas é meio difícil que eu lutar por isso é tipo lutar para estar vivo tá ligado porque mesmo depois de tudo que eu ganhei velho toda a grana toda a casa maravilhosa tudo os caras continuam olhando para mim estranho é então de forma geral as identidades são sempre relacionais elas são pautadas nas diferenças se dão dentro de relações de poder e são arbitrárias no exemplo do Jonga ele tomou a batida do policial muito provavelmente por ele ser uma criança negra é dificilmente a gente vai ver uma criança branca de 10 anos tomando uma batida policial então aqui a gente vê a relação entre a identidade negra e a identidade branca que são pautadas nas diferenças de cor nesse caso e essa relação entre branco e negro está dentro de uma matriz de poder pois foram os colonizadores europeus que instituíram essa relação com uma diferença e a hierarquizaram se colocando como superiores e ela também é arbitrária pois como pois a forma como a negritude é vista aqui no Brasil é completamente diferente da forma como é vista em outros lugares do mundo além disso a identidade considera tanto como a gente se identifica e como os outros leem a gente e cabe ressaltar que eu não considero a identidade algo ruim ela é extremamente importante devido ao sentimento de pertencimento que ela dá a gente o que eu critico continuamente no meu trabalho é a rigidez das categorias identitárias bom depois de tudo isso vamos finalmente falar de sexualidade para o meu trabalho eu precisava compreender o que é a sexualidade pelos teóricos mais atuais que estudam sobre ela na minha palestra no ano passado eu mostrei essa imagem que é uma forma bem simplista de entender a sexualidade é uma base para entender toda a sua complexidade ela é como se fosse o senso comum de quem está começando a entrar nessas discussões eu digo isso que por mais que a sexualidade seja de uma compreensão muito ampla a noção de espectro que a gente tem nessa imagem por exemplo em feminino até o masculino e tendo aquele meio que ali no meio são as possibilidades existentes eu acho que essa visão é muito limitante tem aquele ditado lá que é nem 8 nem 80 eu sempre dizia isso acompanhado de nem 8 nem 80 porque entre 8 e 80 existem 72 possibilidades só que se a gente tirar esses extremos desse 8 e 80 as possibilidades vão ser infinitas então aqui é como se fosse a mesma coisa se a gente se manter sempre com essas estruturas fixas de homem e mulher de um lado e de outro como se eles fossem extremos e opostos as únicas possibilidades que a gente vai ter são esse meio entre os dois então o que eu quero dizer é que se a gente tirar um pouco dessa estrutura dessa rigidez desses extremos desses polos opostos as possibilidades vão ser inúmeras e infinitas e bom hoje eu vou falar da sexualidade sobre uma perspectiva pós-estruturalista e o que é isso? pós-estruturalismo é um movimento teórico que sucedeu o estruturalismo que pode-se dizer sem vigência ainda hoje o estruturalismo ele tinha um foco na linguagem e no sistema de significação e ele teve o seu início e aqui eu coloco início entre aspas porque é muito difícil realmente dizer quando começou um movimento teórico mas teve seu início então entre aspas com o Ferdinand de Saussure e o pós-estruturalismo vai ter essa visão mais radical da imagem da linguagem e vai contestar essa rigidez das estruturas e teve o seu início com o Jacques Derrida então eu vou falar um pouco da ideia que o Saussure teve que vai ser muito importante lá para os estudos da Butler que eu vou chegar daqui a pouco na teoria do Saussure que eu vou explicar bem simplificadamente para vocês ele tem a ideia de signo que ele vai dividir em significado e significante o significante diz respeito a imagem acústica que de forma bem simples quer dizer palavra e o significado é o que aquela palavra representa por exemplo quando eu falo a palavra cachorro o significado atribuído a ela é a representação do que a gente compreende socialmente como cachorro mas o Saussure também vai pontuar que o signo essa totalidade quer dizer a mesma coisa tem o significado o signo é arbitrário por quê? porque o Saussure vai falar que o significante ele pode ser diferente e ter o mesmo significado por exemplo a palavra dog ela vai ter o mesmo significado que a palavra cachorro então é nesse sentido que o signo é arbitrário porque ele vai perceber que as palavras e esses signos são construções dentro de uma determinada estrutura linguística que também foi inventada e aqui o Jacques Derrida que começou o pós-structuralismo ele tem o conceito de diferrância e o que isso quer dizer? primeiramente ele quer dizer que as coisas o significado das coisas só se dá pelo que elas não são por exemplo um cachorro só é um cachorro porque ele não é um gato porque ele não é um passarinho porque ele não é um rato e assim por diante então é nesse sentido da negatividade eu só sou tal coisa porque eu não sou tal coisa e tal, 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 tal e assim por diante além disso ele também vai falar que quanto mais a gente tenta dar significado a uma palavra mais distante a gente fica do significado natural daquela palavra por exemplo vou trazer aqui de novo a palavra cachorro se eu coloco cachorro no Google o significado que dá é cão cria certos mamíferos de aspecto semelhante ao cão porém a gente pode perceber que esse significado d'água na verdade são só sinônimos da palavra cachorro cachorro mesmo não tem um significado intrínseco e por exemplo se eu não sei o que significa a palavra cão e eu vou lá e pesquiso vai me dar o seguinte mamífero carnívoro da família dos canílios provavelmente originata enfim vai me dar de novo um conjunto de sinônimos do que representa aquela primeira palavra e se eu não sei o que significa a palavra mamífero por exemplo eu vou lá pesquisar vai me dar de novo mais um conjunto de sinônimos daquela palavra e assim por diante então quanto mais eu busco entender o significado de cachorro mais distante eu vou daquela palavra então é esse o conceito de ferrância que tudo se dá pela diferença e que quanto mais a gente tenta buscar um sentido natural de alguma palavra de alguma coisa mais distante a gente fica disso bom lá pelos anos 50 a Simone de Beauvoir revolucionou todos os estudos de gênero isso porque ela teve aquela famosa frase lá do segundo sexo não se nasce mulher torna-se mulher então a partir disso os estudos de gênero foram impulsionados entendendo o gênero como a interpretação cultural do sexo então o sexo era tido como algo natural e o gênero era sua interpretação cultural porém isso tudo foi revolucionado mais uma vez com o lançamento de História da Sexualidade volume 1 do Michel Foucault esse livro ele vai fazer uma genealogia da sexualidade ou seja ele vai problematizar o surgimento da sexualidade desde o século XVI nessa mesma obra ele vai começar a contestar a ideia de sexo como algo natural aqui eu trouxe um trechinho dele a noção de sexo foi criada pelo dispositivo de sexualidade e permitiu a par de acordo com uma unidade artificial elementos anatômicos funções biológicas condutas sensações e prazeres e permitiu funcionar essa unidade fictícia como princípio causal sentido omnipresente segredo descobrido em toda parte o sexo pode portanto funcionar como significante único e como significado universal então né trazendo de volta o Sosfira aqui pra conversa a ideia de sexo passou a ser o significante único então a palavra única pra descrever a ideia de sexualidade e também já era o seu significado universal bom e a autora que eu uso pra entender sexualidade e gênero é principalmente Judith Butler e todos os conceitos que eu passei antes foram utilizados por ela pra desenvolver a teoria dela isso porque ela também é considerada uma autora pós-traturalista então ela compreende a sexualidade e as definições de homem, mulher feminino e feminino como invenções sociais para ela as categorias não tem um sentido intrínseco elas não são naturais e ela foi a primeira pensadora a contestar não só o gênero como algo social mas também o sexo o livro Problemas de Gênero foi e ainda é bem polêmico e é nele que a filósofa vai contestar esse caráter naturalizado do sexo aqui eu vou ler a citação pra vocês se o caráter imutável do sexo é contestável talvez o próprio construto chamado sexo seja tão culturalmente construído quanto o gênero a rigor talvez o sexo sempre tenha sido gênero de tal forma que a distinção entre sexo e gênero revela-se nula porque ela diz que o caráter imutável do sexo é contestável nessa parte a gente pode trazer de volta o Sosílio Derrida pra conversa sexo é apenas uma palavra então se a gente olha pra ele como um significante o seu significado concebido culturalmente é pênis e vagina porém se a gente analisa essa palavra que nem o Derrida fez a gente percebe que seu significado é vazio e quanto mais a gente vai buscar um significado intrínseco pra isso mais a gente se distancia de uma verdade de uma naturalidade mas então você quer dizer se é que a gente acredite que não existe sexo que não existe pênis que não existe vagina não não é isso isso na verdade é um erro bem cometido quando se lê a obra da Butler mas na verdade ela só atenta pra construção do significado de sexo como algo natural e imutável quando na verdade tudo isso é uma invenção humana então existe esse erro que se comete quando lê a obra dela de achar que ela nega toda a materialidade do corpo mas o que ela quer dizer é que essas partes o pênis e a vagina elas são partes inventadas construídas como partes sexuais como partes sexuais elas não são sexuais naturalmente mas como assim sexo sempre foi gênero esse trecho aqui eu tirei de um artigo de uma doutoranda do programa de pós-graduação em educação aqui da UFPR também e ele ajuda a gente a entender um pouco mais sobre isso não há distinção entre sexo e gênero porque o gênero não pode ser concebido como uma simples inscrição cultural em um corpo previamente sexuado mas como meio discursivo pelo qual um sexo natural é produzido e estabelecido como uma superfície politicamente neutra sobre a qual haja cultura dito de outro modo dispor a dualidade do sexo em um domínio pré-discursivo é uma estratégia para assegurar a estabilidade interna e binária do sexo então o sexo e o gênero caminham de mãos dadas e juntinhos para um justificar o outro porém o gênero como interpretação cultural do sexo vai então cair por terra porque quando a gente percebe o próprio conceito de sexo como também socialmente construído a gente não pode ter gênero como uma construção social de algo que também é socialmente construído então o gênero para Butler é performativo mas isso não quer dizer que ele seja uma performance com uma roupa que a gente vai e escolhe no armário o performativo usado pela Butler vem de um outro linguista essa foi uma sacada muito genial da parte dela ela usou o conceito de performatividade do John Walsh que quer dizer e para esse autor no livro dele ele fala de atos de fala performativos quer dizer que no momento que uma fala é proferida ela está realizando uma ação lá no livro dele ele vai dar o exemplo de por exemplo um padre casando duas pessoas no momento que o padre fala eu vos declaro marido mulher ele está fazendo ao mesmo tempo a ação de casar aquelas duas pessoas e a sacada da Butler foi perceber que isso acontecia com o sexo gênero também quando o médico olha a genital de uma criança fala é menino ou é menina essa criança é transformada em menino ou menina isso funciona para o gênero também como a gente pensa o gênero como uma identidade e como a gente viu anteriormente a identidade pode se dar pelo olhar do outro quando a gente sai com uma roupa socialmente concebida como feminina a gente é lida como mulher isso é se a gente também tiver o corpo socialmente concebido como sendo um corpo de mulher então percebam como tudo se dá como uma construção e como uma interpretação e é nesse sentido que a Butler vai falar que o gênero é performativo e a Butler vai perceber tanto o sexo quanto o gênero quanto o desejo como construções sociais ela também percebe que precisa existir uma continuidade e uma coerência entre essas três coisas isso quer dizer que o sexo representado socialmente pelo pênis e pela vagina precisam estar em coerência com masculinidade e feminilidade e que ambos precisam direcionar seu desejo para o seu oposto ou seja serem heterossexuais esses sujeitos que estão em coerência nesse sistema sexo gênero desejo são os inteligíveis pela sociedade são aqueles que são compreendidos e quem não se conforma a isso é considerado abjeto ininteligível é tornado o outro e aqui cabe ressaltar que todas as categorias de sexualidade são relacionais ou seja assim como a homossexualidade é construída a heterossexualidade também é e esse processo de nomeação que hierarquize e coloca um conjunto de seres como inteligíveis como normais e os outros como anormais é extremamente rígido e essa produção de seres normais faz parte do projeto escolar a ideia que a escola é um ambiente neutro e que os conhecimentos ensinados por ela é neutro que existem disciplinas neutras não existe em só dessa forma é extremamente inocente tudo que se passa na escola é mediado por mãos humanas e se assim não é não tem nada de neutro no mesmo livro que eu falei anteriormente o Foucault fala que a escola na verdade é um local de alta saturação sexual isso porque a sexualidade como discursiva está sempre em disputa isso quer dizer que mesmo quando ela está silenciada na escola quer dizer que existe uma força fazendo com que a sexualidade fique silenciada mas como a sexualidade está presente em todos nós está presente até na forma como a gente se mostra para o mundo e como a escola é composta por pessoas é impossível uma escola que não tenha sexualidade e a teorização que eu busco trazer no meu trabalho de mestrado é que se no capital cultural a escola vai contribuir para a reprodução da cultura dominante no capital de sexualidade a escola vai contribuir para a reprodução da sexualidade dominante ou normal mas Yasmin você falou que opa voltei mas Yasmin você falou que a sexualidade também é entendida e compreendida culturalmente a teoria de capital cultural do Bourdieu não vai dar conta então? na verdade não o cultural que o Bourdieu está pegando é mais nesse sentido intelectual de visitas museus de consumo de obras de arte e assim por diante e tanto que nas obras dele ele vai tratar gênero como uma categoria secundária então de fato a teoria dele não dá conta de adentrar nas especificidades da sexualidade e bom vamos começar apontando algumas marcas da sexualidade na escola primeiramente a escola é um ambiente amplamente generificado como a gente viu lá naquele gráfico no começo da apresentação nos anos iniciais existem muitas mulheres como professoras e nos anos finais existe mais homens dando aula então existe essa diferença essa separação de gênero dentro da escola muito marcada além disso tem a chamada disforia de gênero que acontece quando uma menina começa a apresentar comportamentos masculinos e quando o menino começa a apresentar comportamentos femininos e isso é atrelado a uma possível ameaça homossexual ou seja quando esse comportamento começa a acontecer é preciso cuidar dessa criança e prestar mais atenção nela tentar normalizar para evitar que essa criança venha a ser homossexual no futuro como a gente comentou antes a escola não é um ambiente neutro e também existe educação sexual na escola isso é quando existe e quando ela existe ela é voltada somente para abordagem biológica e higienista que é aquela lá que vai cuidar da prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e da prevenção de uma gravidez desejada o que obviamente é importante mas ela essa abordagem de educação sexual não dá conta de toda a diversidade sexual que existe no mundo e bom agora a gente vai trazer o Bourdieu de volta para a conversa na obra dele as pessoas detentoras do capital cultural são chamadas de nobreza cultural então aqui na teoria de capital de sexualidade quem detém esse capital é incluído na nobreza sexual a Gocila Lopes Louro que é um dos maiores nomes aqui no Brasil em estudos de sexualidade e escola ela colocou que homens brancos cis heterossexuais cristãos de classe média auto-urbana eles possuem diversos privilégios sociais porque eles possuem essas características então eu elenquei as pessoas que possuem essas características como parte da nobreza sexual e aqui vocês podem perceber que existem características que não são diretamente ligadas com a sexualidade como por exemplo a cor da pele a religião a classe social porém eu estou partindo de uma visão interseccional ou seja eu preciso levar a cor da pele a classe social em conta porque elas vão influenciar na sexualidade como a gente viu lá no exemplo do Djonga a vivência de um homem negro é completamente diferente da vivência de um homem branco ah Yasmin mas e se eu sou um homem branco cis heterossexual de classe média percebo meus privilégios corrijo meus amigos sempre que eles falam besteira eu continuo fazendo parte da nobreza sexual na verdade sim por mais que você tenha noção de todos os privilégios sempre que possível atue para subverter essa norma a construção social em que vivemos vai continuar te mantendo como privilegiado então querendo ou não você vai continuar obtendo vantagens disso na teoria de capital cultural os elementos da cultura dominante devem ser continuamente adquiridos pelas pessoas na empresa cultural para que elas obtenham vantagem em decorrência disso então como falei anteriormente essas pessoas têm que consumir continuamente museus obras obras de arte cinema etc no capital de sexualidade acontece mais ou menos da mesma forma a masculinidade a branquitude a heterossexualidade tudo isso deve ser afirmado continuamente e a todo instante para que tudo isso seja explicitamente percebido então desde pequenos meninos são ensinados frases como o homem não chora isso é coisa de viado deixa de ser mulherzinha entre tantas outras coisas que martelam a masculinidade excluem inferiorizam todo o resto isso aqui é um trecho da minha dissertação Bourdieu também ressalta que a nobreza é a forma por excelência da precocidade já que se limita a ser antiguidade possuída desde o nascimento com isso quanto antes for incorporada a forma de socialização legítima antes da criança desde que ela tenha um pênis e seja branca irá passar a usufruir das vantagens proporcionadas por fazer parte de determinada parcela da população a nobreza sexual e além disso não precisará passar pelo processo de correção submetido àqueles que não conseguem incorporar cedo as normas consideradas legítimas então quando uma criança branca criada como um menino criada como um menino passa a manifestar masculinidade e heterossexualidade antes ela vai desfrutar dessas vantagens nem que seja apenas ele ser como ele é entre aspas sem ter a sua existência contestada ou normalizada na obra de Bourdieu como já tinha falado anteriormente o capital é entendido como esse recurso como um conjunto de atributos que podem ser adquiridos e dentro da sexualidade a gente tem algumas especificidades tanto de gênero como de orientação sexual e devido a isso eu percebi a necessidade de dividir o capital de sexualidade em capital de gênero e em capital de orientação sexual para poder analisar os impactos disso na escola como tempo de mestrado é muito curto para eu poder analisar isso com os meus próprios dados eu utilizei algumas pesquisas que pudessem dar respaldo à minha guia eu usei principalmente então a pesquisa nacional sobre a mente educacional no Brasil 2016 realizada pela BGLT que entrevistou mais de mil estudantes LGBT de todo o Brasil eu usei também essa pesquisa da FIP que é muito legal porque não vai falar só com os estudantes vai falar também com os pais com mães com funcionários da escola com professores e assim por diante aqui então quando eu estou falando de capital de gênero eu estou me referindo principalmente aos destinos profissionais possíveis de meninos e de meninas como a gente viu anteriormente quanto mais uma profissão vai se feminilizando maior é a sua desvalorização isso a gente pode perceber como a área de humanas que geralmente tem um número maior de mulheres é sempre a que está tendo seu reconhecimento mais e mais questionado infelizmente eu tive que dividir esse gráfico aqui em dois mas aqui as barras em cinza representam o gênero masculino e as barras pretas representam o gênero masculino barras pretas representam o gênero feminino desculpa a gente pode ver como existe essa divisão muito evidente entre profissões que são tidas como profissões de homem e profissões que são tidas como profissões de mulheres principalmente aqui na área de exatas a gente tem o maior número de homens e quando a gente vai partindo para as licenciaturas partindo para a área de humanas essa parte de biológicas que demanda esse cuidado a gente vai tendo um aumento do número de mulheres essa tabela do estudo da FIP e mostra o grau de concordância de professores e professoras diretores e diretoras funcionários da escola estudantes e pais com algumas frases de todas as frases que tem aqui eu vou chamar atenção para duas existem trabalhos que devem ser realizados apenas por homens olha aqui o grau de concordância com essa frase por todas as partes que foram entrevistadas principalmente por parte dos alunos 46% dos alunos entrevistados concordam que existem trabalhos que devem ser realizados apenas por homens e aqui a mulher é mais habilidosa para cuidar da casa essa aqui também tem um número de concordância enorme também muito grande por parte dos estudantes então a gente pode ver como essa ideia de que existem profissões extremamente generificadas só para homens só para mulheres ainda está completamente rodando o nosso sistema social e como a ideia de trabalho para mulheres é sempre relegada a essa ideia de casa e do lugar doméstico além disso as meninas são muito mais expostas às situações de assédio e abuso dentro do ambiente escolar então notícias como essas são cada vez mais comuns porque as meninas estão cada vez denunciando mais esses casos tanto que conforme os anos escolares vão passando a gente percebe que tem uma restrição maior no uniforme escolar das meninas e não tem nenhuma intervenção para cuidar dos assediadores no começo desse ano também teve um forte movimento das estudantes para denunciar os casos de assédio na escola inclusive aqui de Curitiba eu acho difícil alguém que tenha passado pela escola que não conhece nenhum caso de professor assediando aluna esse trecho eu tirei de uma dissertação de um aluno da pós-em-educação aqui da UFPR também em que ele entrevistou orientadoras educacionais que são pedagogas especializadas e responsáveis pelo desenvolvimento pessoal de cada estudante Sônia que é uma orientadora educacional prossegue fazendo uma associação entre o seu papel com respeito às questões pedagógicas e a formação dos dados alunos e alunos concluindo que deve intervir com estes essas adequando-as à fórmula que liga sexo gênero desejo fazendo com que meninos tenham comportamentos masculinos e meninas apresentem uma postura feminina Sônia Sônia afirma que vai acabar tentando induzir de alguma forma o comportamento masculino e o comportamento feminino então aqui é evidenciado como existe na escola essa tentativa de controle e de normalização dos corpos a educação sexual quando ela existe ela também é voltada unicamente para a prevenção de ISTs e previsão de gravidez indesejada de uma forma bem biológica e bom não é ruim mas não abrange toda a sexualidade de forma geral e quando a gente pensa em gravidez na adolescência o método mais indicado segundo uma certa ministra é a não atividade sexual mas é impossível a gente chegar e obrigar os adolescentes a não transarem então é preciso que a gente parte do pressuposto de que eles terão relações sexuais lidar com esse pensamento apenas na inatividade sexual faz perder a responsabilidade com a prevenção e com os cuidados caso haja uma gravidez esse ano eu publiquei um artigo em que eu faço uma análise do discurso de várias falas da Damares comparando com um livro de matemática que foi amplamente distribuído no Brasil nesse livro tinha uma sessão que falava sobre gravidez da adolescência e em nenhuma parte da sessão fazia referência a parte paterna dessa gravidez somente a responsabilidade que essas meninas iam ter que ter caso elas engravidassem além disso ainda tem uma sugestão nessa sessão do livro que fala da inatividade sexual como uma forma de prevenção bom se vocês falarem se vocês procurarem já existem diversos artigos que falam sobre isso ressaltando tanto o abandono o abandono parental quanto o abandono familiar que essas meninas sofrem que já entrando na capital de orientação sexual e pegando o gancho da educação sexual eu tenho que ressaltar que a prevenção de STs que é dada na educação sexual é sempre através do sexo cis-heterossexual então pessoas de sexualidades dissidentes elas não são contempladas dentro dessa educação sexual que é tida na escola essa aqui novamente é uma tabela da FIP do mesmo estudo que também fala do nosso grau de concordância com algumas frases então aqui de novo eu trago atenção para duas frases os alunos homossexuais não são alunos normais a gente pode ver que novamente o grau de concordância dessa frase por parte dos alunos é muito alto e aqui eu não aceito a homossexualidade aqui aumentou ainda mais o grau de concordância por todas as partes em comparação com a outra frase e novamente os alunos estão liberando o grau de concordância com essa frase aqui a continuação da tabela e eu acho que essa frase que eu pontuei aqui é a mais problemática de todas a homossexualidade é uma doença a gente pode ver novamente como os graus de concordância aumentaram e subiu principalmente o grau de concordância de pais e mães aqui já é o estudo da BGLT que mostra a porcentagem de estudantes que sentem inseguros na instituição educacional e por que que eles sentem inseguros e liderando aqui existe a orientação sexual com 60% e a forma como você apresenta o seu gênero vem logo em seguida esse outro gráfico aqui mostra o número de dias que estudantes LGBT não foram à escola no último mês então no mês que antecedeu essa pesquisa porque eles se sentiam inseguros e inseguras ou constrangidos então 31,7% dos estudantes LGBTI faltaram pelo menos uma vez da escola só em um mês anterior que foi quando aconteceu essa pesquisa e 11,5% faltaram 6 dias ou mais porque eles se sentiam inseguros na escola então imagina se a gente pegar o dado anual disso o quão grande o quão preocupante vai ser e aqui é a frequência com que os estudantes ouvem comentários contra LGBT na instituição educacional a barrinha em verde escuro nunca e a gente pode ver como ela é a menor de todas então assim boa parte desses estudantes já ouviram e ouvem continuamente comentários LGBTIfóbicos dentro da instituição escolar então esses estudantes eles têm que reinventar tudo que eles já conhecem todas as narrativas sobre pessoas LGBTI que eles já conheceram porque geralmente tudo que eles ouvem sobre essa população são ofensas e coisas ruins então como conclusão para pesquisa o que eu quis fazer com tudo isso é mais essa forma de denúncia de que esse processo existe e está sendo continuamente reproduzido essa ideia essas ideias que são dominantes em relação à sexualidade que são tidas como senso comum são continuamente reproduzidas dentro do ambiente escolar e bom aqui na palestra eu não quis falar muito não quis entrar muito na parte do Bourdieu dentro do capital de sexualidade porque eu já passei por muitos conceitos estou quase estourando o tempo e eu não queria que ficasse mais maçante ainda e bom eu queria ressaltar também que todas essas hierarquias que eu estou colocando aqui elas são inventadas elas são naturais eu não estou dizendo que os homens são melhores que as mulheres que os heterossexuais são melhores que os LGBTI e mais porque existe um abismo enorme entre ser naturalmente inferior e ser continuamente feito como inferior e bom os próximos passos para pesquisa eu pretendo continuar desenvolvendo essa teoria e pensando em possibilidade de subverter tudo isso que acontece no ambiente escolar e eu penso que as pedagogias mais libertadoras até mesmo com a pedagogia do oprimido do Paulo Freire podem também ajudar a gente a pensar em como mudar tudo isso que acontece além disso eu também penso que existe uma falta muito grande na licenciatura e discussões que tratem sobre a diversidade não só sexual mas também diversidade racial diversidade de classe social diversidade de religiões entre tantas outras coisas e isso tudo acaba contribuindo para que a escola continue reproduzindo a normatividade para finalizar eu trouxe essa poesia da Ju do Bairro que é uma cantora trans negra e que ela é incrível eu recomendo que todo mundo vá procurar um pouco dela depois o que pode um corpo sem juízo quando saber que um corpo abjeto se torna um corpo objeto e vice-versa não somos definidos pela natureza assim que nascemos mas pela cultura que criamos e somos criados sexualidade e gênero são campos abertos de nossas personalidades e preenchemos conforme absorvemos elementos do mundo ao redor nos tornamos mulheres ou homens não nascemos nada talvez nem humanos nascemos sob a cultura a ação do tempo do espaço história geografia psicologia antropologia nos tornamos algo homens mulheres transgêneros cisgêneros heterossexuais homossexuais bissexuais e o que mais quisermos pudermos ou nos dispusermos a ser o que pode o seu corpo bom aqui são as referências que eu usei bom é isso muito obrigada agora acho que a gente vai abrir para perguntas esse aqui é o meu arroba de todas as minhas redes sociais e o meu e-mail caso vocês queiram tirar alguma dúvida comigo depois então muito obrigado por terem ficado comigo até aqui espero que vocês tenham gostado e é isso tchau tchau é isso então deu tudo certo agora sim então podem mandar perguntas no chat galera nós temos uma pergunta aqui da Silvana deixa eu ver se eu consigo colocar ela na tela é alguma que você mostrou antes pra gente oi travou teu áudio Alice oi não consegui mandar ah tá tá tô vendo aqui existe alguma forma de mudar esse grau de concordância então acho que você tá me ouvindo dando pra ouvir então acho que o primeiro passo pra mudar aquele grau de concordância é falar sobre isso na escola na verdade acho que a gente tem que falar sobre isso primeiro entre a gente conhecer um pouco mais sobre esses assuntos e depois tentar trazer aos poucos dentro da escola né porque ainda mais nesse contexto político que a gente tem vivido é falar sobre isso na escola é cada vez mais e mais difícil é mas eu acho que a gente tem que tentar entender um pouco mais da complexidade que é a sexualidade não só pela visão biológica mas principalmente por essa visão social e eu acho que o passo principal é falar sobre isso tentar quebrar os tabus que existem sobre isso e cada vez que a gente conhece um pouco mais a gente vai compartilhando esse conhecimento e vai tentando desmistificar todos esses tabus que envolvem a sexualidade que são reproduzidos pela escola agora uma pergunta minha você acha que algum dia a gente vai conseguir reverter isso? cara pô eu acho muito difícil ainda mais porque os discursos de sexualidade envolvem muita coisa né envolve religião envolve biologia e essas duas tanto a biologia como a religião são justificativas assim muito fortes usadas para explicar a sexualidade então eu acho que a gente tem que parar um pouco dessa lacração sabe de tentar empurrar a goela abaixo das pessoas tudo isso que a gente estuda porque isso não vai levar a nada sabe falar sobre coisas tão complexas e ainda mais de um jeito tão impositivo eu acho que não vai levar a lugar nenhum acho que a gente tem que tentar traduzir isso da melhor forma possível para tentar aos poucos e subvertendo essa norma mas é um caminho longo assim a gente tem mais uma pergunta da Bruna ela fala considerando a complexidade e profundidade dos autores referência como Judith Butler não sei se falei certo como ampliar essas discussões sobre gênero e sexualidade sem assustar o público não tão familiarizado é realmente pegar Butler assim para ler assusta qualquer pessoa até quem está familiarizado com o assunto tanto que eu não recomendo quem está iniciando leitura sobre gênero e sexualidade começar direto por ela porque realmente é difícil assusta e é diferente de tudo que a gente conhece mas eu acho que isso também é falta até de um de um ensino mais crítico assim de uma filosofia de qualidade nas escolas porque a Butler é filósofa de tudo sabe então entender a complexidade de um texto desses a gente precisa de um grau de interpretação de texto e um grau de compreensão de filosofia muito alto que eu acho que a gente não tem respaldo tanto na escola quanto eu acho que na nossa licenciatura que eu acho que é muito falha ainda não sei se eu respondi a pergunta muita gente elogiando ai a gente adora a palestra com você tem que ver eu agradeço virei sempre a Bruna também está pedindo aqui para você compartilhar com a gente a sua análise do artigo da Damaris o link da sua análise é então eu inclusive foi com a Fernanda que eu escrevi esse artigo da Damaris mas na real não lembro se ele já foi publicado ou se ele tipo saiu para publicação não lembro mas qualquer coisa depois eu mando o link não sei vocês compartilham e mais uma quais autores você indica para quem quer entender mais sobre o assunto acho que quem está começando a semana que diz isso eu acho que a Guacira Lopes Louro que eu comentei até na palestra ela é incrível os textos dela são bem didáticos são bem gostosos de ler e ela é brasileira então e ela ela pega toda essa complexidade desses textos sexualidade consegue transcrever para uma linguagem bem acessível então acho que começar por ela é o ideal mais alguma pergunta galera todo mundo elogiando bastante obrigada olha o Adler falando que você é perfeita normal obrigada mais uma pergunta bem grande aqui para você porque a homossexualidade é um tabu porque todo sistema escolar trabalha para manter essa visão ruim sei que não tem uma resposta universal mas tem alguma teoria de onde porque a homofobia surgiu então o livro história da sexualidade do Foucault passa sobre isso inclusive ele fala que até o começo do século 19 o homossexual já existia mas a homossexualidade ainda não isso porque a homossexualidade também é um conceito que foi criado para taxar essas pessoas de forma ruim então o livro de história da sexualidade do Foucault eu acho que é incrível também é difícil de ler mas eu acho que ajuda a entender um pouco mais disso até mesmo como homossexualidade virou uma coisa tida como tão ruim assim temos mais um comentário do Vinícius Vinícius fala acho que a dificuldade de se trabalhar sexualidade na escola é por conta dos pais se o professor decidir trabalhar sobre isso tem que lidar com a pressão dos pais e da equipe pedagógica deixa eu mandar um beijo para o Viní beijo Viní eu acho que os pais são um grande empecilho mesmo e realmente eu acho que na verdade o apoio da equipe pedagógica é fundamental assim quando eu fiz disciplina de estágios ai meu Deus meu orientador fez uma pergunta ali calma tá deixa eu voltar aqui eu fiz uma disciplina de estágio numa escola em que a professora era super para frente ela falava a minha sexualidade na escola teve uma época que ela teve um dia que ela ficou mais de uma hora discutindo com um aluno que os pais eram super bolsonaristas assim mas isso ela fazia porque ela tinha esse apoio da equipe pedagógica que confiava nela e acreditava nesse trabalho dela então mesmo tendo essa tendo batido de frente com esse aluno que provavelmente deve ter ido falar com os pais depois eu acho que a equipe pedagógica estando por trás e ajudando essa professora eu acho que ajuda bastante então acho que esse apoio de cima acaba tentando ajudar a gente em trazer esses assuntos para a escola então vamos para a pergunta do orientador o Elenilton perguntou para a gente em que medida a teoria queer é anti-identitária então a teoria queer ela na verdade é entendida como uma teoria pós-identitária porque ela aqueles extremos aquelas identidades tão fixas e tão rígidas que eu estava falando durante a palestra a teoria queer vai querer estranhar tudo isso e queer vem justamente de estranho do inglês e tem esse erro muito comum que está sendo feito ultimamente que é te associar o queer rapidamente a LGBT como se fossem sinônimos mas na verdade não é nada disso teoria queer vai muito além de tratar questões LGBTs isso porque a teoria queer vai negar essas identidades quando eu qualifiquei recentemente e uma das pessoas na minha banca disse que uma pessoa só ela pode ser queer porque ela pode ter o pensamento queer entender essa complexidade do que é teoria queer mas duas pessoas juntas não podem se dizer queers porque senão elas estariam percebendo uma divergência entre elas e isso a teoria queer já é contra então na verdade a teoria queer é vista como uma teoria pós-identitária mas eu acho que ela não chega a negar a identidade então eu acho que ela não chega a ser antidentitária então acho que vai ser isso Yas beleza muito muito obrigada por participar por ter paciência com a gente com imagina olha lá ganhou um uau do orientador acho que foi boa resposta só ver se é uau mesmo que ele vai falar depois então é isso gente muito obrigada por participarem também daqui a pouquinho a gente vai entrar lá na outra live com o Fefe Nodari e fiquem por aí que a gente já volta tchau tchau